Vamos receber Cristiano César! De mão beijada entrego a quem quiser Eu só queria ter um bem Faz de conta que eu já tenho alguém E que esse alguém também me quer O lugar é meu O coração é meu Aqui estou pro que dar e vier E pouco importa as pedras do caminho e a felicidade Se a minha sorte, a dura caminhada é a realidade Se o amor é meu Se o coração é meu Aqui estou pro que dar e vier Sucesso, sempre sucesso E pouco importa as pedras do caminho e a felicidade Se a minha sorte, a dura caminhada é a realidade Se o amor é meu Se o coração é meu Se o coração é meu De mão beijada entrego a quem quiser Eu só queria ter um bem Faz de conta que eu já tenho alguém E que esse alguém também me quer O lugar é meu Se o coração é meu Aqui estou pro que dar e vier Aqui estou pro que dar e vier Sucesso 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 Sempre sucesso A mãozinha Vamos lá Todo mundo Bonito Todos São Era uma moça que estava no volante Olhou pra mim sorridente e me falou Calma que eu vou tirar você desse pedaço E com um cabo de aço que o caminhão revocou Caminhoneta da madrugada Dona da noite Moça da estrada Caminhoneta da madrugada Dona da noite Moça da estrada Por todo lado voou lama nessa hora Falou sorrindo quando fora me deixou Vou te esperar naquele posto logo adiante Mudou a marcha e veloz se arrancou Fui logo atrás Mas estranhei que na estrada De seus pneus nem o sorrisco ela deixou Cheguei no posto e perguntei ao proprietário Que tirando do armário uma foto me mostrou Caminhoneta da madrugada Dona da noite Dona da noite Moça da estrada Caminhoneta da madrugada Dona da noite E de moça da estrada Sucesso Sempre sucesso Quando falei ao proprietário que era ela Me respondeu Me respondeu Ela morreu no mês passado Como gostava muito de caminhoneiro Pagava sim a quem havia lhe ajudado Compreendi que ela veio de outro mundo E que a via do atoleiro me tirado Caminhoneta hoje na imensidão Você roda o caminhão de estrelas carregado Caminhoneta da madrugada Dona da noite Moça da estrada Caminhoneta da madrugada Dona da noite Moça da estrada Caminhoneta da madrugada Dona da noite Moça da estrada Caminhoneta da madrugada Dona da noite Moça da estrada Muito bom Beleza Ele é um luxo, não é não, gente? Fala pra nós O telefone de contato Agora tá com o menino te ajudando, né? Empresariando aí Tem um pessoal aí que tá dando uma força pra gente Certo E batalhando com o Cristiano Eu ia falar Carlos César e Cristiano A dupla não consigo apagar da minha memória Mas ele sempre está junto de você É, tá sempre Por isso o show de Cristiano César Relembrando o Carlos César e Cristiano Que ótimo Então eu queria agradecer a todos vocês Vocês de casa que tem prestigiado O show de Cristiano César O telefone pra show É 11 9 59690040 Tá aí embaixo, né? Tá Bom, mas também se ele não conseguir falar no 11 9 59690040 Isso, liga na produção da Cidinha Veiga Pois é, e a gente já passa todos os contatos Ainda eu faço um jeito de convencer ela aí comigo Agora você é madrinha só do Jean Sem nada, eu sou madrinha de todo mundo Ah sim, eu tava com ciúme ali Tava falando Tá vendo, Jean? Tá vendo, Jean? Tava com ciúmes Mas fica não, fica não Porque meu coração é um pedacinho de cada um Tá bom Eu quero a parte maior, mas tudo bem Vamos chamar o nosso apoio cultural? Vamos lá? Vamos lá Vamos pra um rápido apoio cultural e eu volto? Já Já, já É rapidinho